Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom tesinho, ah, então esse é um teste que eu estou fazendo, que eu fiz com ele, né? Só que eu esqueci de ligar a gravação de tela, só lembrei quando eu estava a 1.700 km, 1.700 metros de distância. Mas o teste é o seguinte, eu estou subindo, aqui é um morro, região de morro, e à frente está uma serra, uma serra cheia de mato, uma mata, né? O vento lateral está forte, eu coloquei o drone na altitude máxima que esse drone tem, é 120 metros. O aplicativo trava ele em 4 km e trava ele na altitude máxima, né? Que é um drone especialmente para iniciante, tá gente? O sinal está fraco por causa da mata, a mata absorve bastante o sinal de rádio, tá gente? O vento lateral está intenso, eu estou pegando o vento lateral, né? Vocês podem ver que o horizonte realmente fica torto, não tem que negar isso. Quando pega vento lateral forte, está nível 4. Mas o teste não era isso, o teste era eu passar por cima do morro e por cima da mata, gente. Eu vou forçar o drone a perder o sinal. Aí eu viro o drone, ficar atrás do morro e da serra, né? Da mata. Viro o drone. Continua virando o vento lateral intenso. Ó, começou a dar falha de sinal. Opa, falhou. Falhou mesmo. 2.870 metros. 2.800 e... Quase 2.900 metros. Perdeu o sinal. Esse drone também recupera bem rápido o sinal. Ele perdeu o sinal. É claro que ele ia perder atrás da mata e do morro, né? Então o teste era isso, gente. É o seguinte. Voltou o sinal. Olha só como é que ele passa lambendo a mata, ó. No retorno automático. Se tivesse alguma árvore um pouquinho mais alta, ele ia colidir, tá, gente? Então, muito cuidado nesses drones que tem o limite de altitude, tá? Ele vai com 120 e retorna com 120 metros. Se for com 80, ele vai retornar com 80 metros, tá? Então, esse é só um detalhe, tá? Às vezes a pessoa passa de lado em cima de algum objeto e perde o sinal. O drone vem e, às vezes, tem uma torre, tem alguma coisa no limite máximo de altitude, pode colidir. Isso aí mesmo com altitude pequena, tá? Às vezes o drone perde o sinal num local com 50 metros, 60 metros. O drone vai vir em linha reta. O que tiver em linha reta, ele vai colidir, tá? Por isso que é muito importante um drone que você possa interromper o retorno automático a qualquer momento. Eu uso bastante o retorno automático, porque o drone acelera mais e poupa mais bateria. Porém, a qualquer momento eu tô de olho nas imagens do FPV, pra qualquer momento eu cortar o retorno automático e assumir manualmente, né? Eu vejo a marca, alguns modelos de drone no mercado aí que não consegue parar o retorno automático. E isso eu acho muito perigoso, né? Principalmente pra quem é novato. A gente que já tem uma certa tarimba, né? E a cada dia aprende mais um pouquinho, sabe contornar, né? Esse tipo de problema, assim... Às vezes, tá, minha gente? Às vezes o excesso de confiança também leva ao fracasso, tá? Então, sempre atento. Eu estou a 92 metros, porque eu estava a 120 metros. Comecei a baixar um pouquinho de altitude, né? Passando por cima da represa. Essa aí tem uma estação, gente. Tem um Wi-Fi de 2.4, tá? Nesse local aí. Então, por isso que eu tô interferindo no sinal nesse drone. Muita gente também pensa que há zona rural. Essa aqui é a zona rural, tá? Na cidade de Campo Limpo de Goiás. Olha aí, eu já assumi o drone manualmente. Assumir o drone manualmente, gente. É o que eu falei. A qualquer momento, você pode assumir o controle do pontezinho que é a Tonsier quando ele está em retorno automático. Eu acho mais seguro. Né? Que a qualquer momento, você pode trazer o drone na mão, né? Olha, olha. Olha o horizonte, gente. O horizonte tá bem nivelado, tá? Que nem eu falei. Quando ele pega vento ou o vento mais fraco. Nível 2, 3 ou 1. Ele se comporta como qualquer outro drone, tá? Agora, quando o nil de vento tá 4, que nem esteve nesse vídeo. Aí, principalmente de lado, eu tenho dificuldade em nivelar o horizonte. Comecei a baixar o drone, né? Comecei a baixar o drone. Está chegando a 600 metros, né? De distância. Vamos tocando em frente. Estou trazendo o drone manualmente. Comecei a baixar mais ainda. Eu estou utilizando bastante esse drone, tá, gente? Eu já tô, deve... Vou fazer... Eu não posso chutar quantos quilômetros eu já rodei. A última... A última... Prévia que eu fiz era 140 quilômetros, né? Eu vou fazer uma prévia, mas... No final de semana, eu vou ver quantos quilômetros eu já voei com esse drone. Porque aqui nós bota pra moer, né? Nós bota pra voar. Nós não é... Como diz o outro, não é teste de vendedor. Aqui é teste de usuário, tá? A gente... Se prestar, a gente fala que presta. Se não prestar, cai. Ou vai embora. Chegando no local, né? Eu estou aqui. Isso aí é uma zona rural, uma cidade, Campo Limpo de Goiás. Muita gente pensa que, às vezes, na área rural, é livre de interferência, né? Não. Eu já perdi sinal com o DJMN2. Há um quilômetro e meio numa determinada cidade. Porque tinha várias torres de 5.8 e 2.4 em Wi-Fi. Tá se expandindo na área rural, né? Pelo menos na minha região, né? Na cidade já não tem mais, né? É isso, gente. Agradecendo aos inscritos e aos que não são inscritos pra assistir meu vídeo, né? E meu tchau. Obrigado. Obrigado.